Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô aqui largada no sofá. Hoje é uma sexta-feira, agora são meia da tarde. Eu tô terminando de ajeitar a nossa jantinha. A gente acordou um pouco mais tarde hoje. Hoje é um dia tranquilo, não tem encomenda, não tem curso, não tem nada, né? Aí a gente deixa sempre pra acordar um pouquinho mais tarde, fica enrolar um pouquinho na cama. Aí as cafeixões acabam saindo um pouco mais tarde mesmo. As meninas estão lá em cima se arrumando porque hoje eu vou fazer o cabelo e a unha. Vou lá no salão da minha irmã de novo fazer cabelo e unha. Só que dessa vez eu vou fazer só escova e prancha no cabelo. Vou levar a Camila comigo porque ela quer fazer a unha do pé e mão. E é isso. Ah, não, então hoje eu vou pintar o cabelo. Eu vou pra poder pintar, ó. Tô com bastante cabelinho branco, tem muito, gente. Na imagem não dá pra ver, mas tem muito cabelo branco. Aí eu vou pintar o cabelo e vou finalizar com escova e prancha. Eu adorei o cabelo liso, cara. Eu gosto muito do cabelo liso, mas eu também gosto muito de cabelo cacheado. E eu tô gostando bastante dessa possibilidade de ter o liso e o cacheado. Então, ó, hoje tá cacheado. Passei a semana, metade da semana com ele cacheado. E agora no final da semana eu vou deixar liso. Então, tipo assim, tô gostando muito dessa possibilidade. O Marcelo acabou de sair agora, foi levar o Boris pra fazer um banho e tosa. Mas eu acho que ele só vai deixar o Boris lá e voltar pra almoçar. Aí quando o Marcelo voltar, as meninas já estão se arrumando, né? A gente vai almoçar. E quando o Marcelo voltar, a gente vai... Quando ele for buscar o Boris, aí ele vai pegar eu e as crianças e vai deixar a gente lá no salão da minha irmã. Entendeu? Aí é isso, gente. Tô aqui largada no sofá. Deveria, não? Deveria, né? Tô esperando na carne sair a pressão da panela, mas acho que ela saiu. Vou lá ver. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a novidade. Pera aí. Olha, gente. Na quarta-feira nós instalamos... Nós não, né? Foi instalado as portas e janelas aqui da parte de baixo, ó. A gente colocou. Aí aqui na sala ficou assim, ó. Essa porta ela abre no meio, né? Deixa aqui. Aí ela fica assim, ó. Chega pra trás. Ó. Essa aqui é a... A visão, né? Olhando assim com a porta fechada. A janela aqui... Não reparem a bagunça. Tá bagunçado mesmo. Ó. Deixa eu vir de fora pra dentro. De dentro pra fora. Aqui, ó. A janela da cozinha ficou assim. Aqui eu tô pensando em colocar uma persiana. Tá? Mas ficou muito boa, cara, essa janela aqui. Porque ficou bem claro, sabe? Não deu aquela sensação de que a gente tá sufocado. Não deu essa sensação. Ficou muito boa esse vidro claro. É mais pra proteger mesmo do... É... Frio. Tá? Por isso que a gente colocou. Eu pedi ao rapaz que colocasse mais pra lá, né? Que deixasse essa parte aqui, ó. Da pedra. Sai, mosca chata. Essa parte aqui da pedra. Pra eu poder apoiar algumas coisas aqui. Quando eu estiver trabalhando principalmente. Também apoiar minha plantinha. Porque eu não queria tirar ela dali. Ficou assim. E aqui a porta da cozinha. Nós colocamos uma porta de correr. Ela corre por fora, né? Pra não atrapalhar aqui a porta do banheiro. Ela corre aqui por fora. Quase não dá pra ver que tem uma porta aqui. Tá vendo? Ficou ótimo. Ficou muito boa. Ó. E aí a gente vai ficar mais protegido do frio, né? Agora a gente, ó. Ela corre por fora, ó. Assim por fora. E agora a gente tá mais protegido do frio. Isso foi muito bom. Aí eu tô ajeitando aqui o almoço. Coloquei uma aguinha pra ferver. Pra lavar esses isopôs aqui. Vamos ver se vai dar certo lavando com água quente. Nunca lavei, não. Me falaram que não derrete. Alguém deixou aqui nos comentários. Lava com água quente que não derrete. Vamos ver. Eu só usei isso uma vez. E... Botei a carne aqui pra cozinhar. Já saiu a pressão. Agora eu tenho que deixar secar porque... Ó. Deixei cozinhando por 40 minutos. Aí agora eu venho aqui... E põe em cozinhar. Que é pra essa água dar uma evaporada. Vou testar pra ver se ela tá macia. Isso aqui é a 100. Tá? A gente... É o que a gente mais gosta de comer... Assim de panela. É o a 100. Eu não coloquei muita água. Eu coloquei água só o suficiente pra cobrir. Só que aí a carne, ela solta a água. Né? E... Tá bem macia. A carne solta a água. Né? E essa água dessa panela, ela não evapora. Ela fica aqui. Então, sempre que você for cozinhar uma carne, não coloque muita água. Porque a carne já solta a água. E ainda tem a questão da... Da que a água não vai evaporar pra lugar nenhum. Ela vai ficar aqui dentro da panela. Então, agora... Eu tá vendo? Começou a ferver de novo. Vou deixar aqui. Nesse processo de cozinhar. Pra poder evaporar toda essa água. Toda não, né? Mais um pouco dessa água e diminuir esse caldinho. Ficar com menos caldinho. Talvez eu coloque um pouquinho de extrato de tomate. Mas ainda não sei. Vamos ver. Então, eu comecei, gente, jogando água, né? Botei o isopor ali dentro e fui jogando água. Mas, o que acontece? Eu ia desperdiçar a água toda e não ia limpar direito. Aí eu tô colocando o isopor aqui dentro, ó. Aí tava bem mais escuro essas cores. Já saiu um pouco, ó. A água tá bem quente. E realmente tá limpando e realmente não derrete. Dá pra limpar assim também. Gente, você que tá me assistindo. Que tá começando na confeitaria. Rapaz, compra o isopor. Bate o chantilly e vai treinando. Isso é muito bom, mano. É muito bom pra quem tá começando a pegar um isopor e ir treinando, sabe? Decorações. Bicos. Ó, faz toda a diferença. Toda a diferença. Se eu tivesse pensado nisso antes de... Quando eu comecei, se eu tivesse pensado nessa coisa de comprar o isopor, eu não teria feito tanto bolo pra treinar. Porque eu fazia bolo pra treinar, né? Eu não teria feito tanto bolo pra treinar se eu tivesse começado já com isopor. E acabou que a gente até enjoou de bolo, tanto que a gente comeu. Ó, vou continuar aqui dando uma limpezinha nos meus isopores. Que dá pra usar ainda mais uma ou duas vezes. Olha a diferença, ó. Tá vendo? Aqui já recebeu a água quente. E aqui ainda não recebeu. Então dá pra ver uma diferença boa. Ó, tá bem branquinho aqui onde já recebeu, ó. E ó, ó, vai limpando bem. Limpar bem mesmo. Agora tá quieto. Ó, tá ficando bem limpinho. Mamãe, mamãe, você tá fazendo esse almoço aí? Tô. Tô fazendo esse almoço aqui. O almoço vai ser isopor. Hum, eu não gosto de comer almoço de isopor, não. Você não gosta, filha, de comer almoço de isopor? Não, não tem ovo no isopor. Não tem ovo no isopor, não. Vem, tinta maior, comendo futebol. Você vai querer comer isopor? Não. Não? Não, vou querer comer ovo. Ovo não, pelo amor de Deus. Se a garota só quer comer ovo. Eu não quero comer ovo. Não, nem tem ovo, filha, acabou. Ó, gente, secou. Aí eu coloquei extrato e azeitona. Aí aqui o feijão, acabei de colocar pra ferver agora. Tem que esperar ferver. O arroz. Aí eu fiz uma farofinha também que ficou top. Olha, gente, fiz uma farofinha e coloquei a cenoura ralada. Como muitos de vocês me indicaram, uma farofinha bem úmida. e eu botei farofa ralada, porque muitos de vocês falaram pra mim que ficava bom. Toda pra provar. Filha, sua primeira vez no salão? Uhum. Você vai fazer o quê? Já sabe? Uhum. Hidratação. Hidratação. Vai ficar lindo, hein? Não vai? Não. Vai? Tá perto, tá doendo? Sim. Você é pequenininha, peraí, que a mamãe vai ajudar. Essa tua vida de madame, hein? Mostra a unha. Vai lavar louça hoje, quando chegar em casa, hein? Ué, não me olha com essa cara, não. Essa vidinha de madame. Não lavou louça uma vez a semana inteira. Não foi, não? Lavou louça antes de vir pra cá, por quê? Porque ele fazia a unha. Né, dona Camille? Vida boa. E eu tô aqui parecendo o quê? O Bozo. A metade do cabelo baixo e a outra metade pro alto. Botei a tinta aqui? Já nem contei o tempo. Tu contou? Daqui a pouco já vou tirar, já. É aquela mesma que eu usei da outra vez, que eu mostrei pra vocês, que eu fiz em casa. Só que hoje eu vim pintar aqui, porque eu fico com medo de... Como eu tenho que tirar no boxe, não tem tanque lá, tem que tirar no boxe, aí eu fico com medo de manchar os azulejos, né? Porque é tudo branquinho, aí eu prefiro fazer no salão, é mais fácil. Mais um dia de princesa, viciei na escova, agora já era. Daqui a pouco eu tava com uma progressiva aqui, não tem mais cacho nenhum. Olha, gente, que lindo que fica o cabelo. Só tem escova aqui, hoje não tem produto, não tem nada, olha. A minha irmã arrasa, mano. Olha o brilho desse cabelo. Ah, não, cara. Ai, ela quer o efeito, gente, ela quer o efeito. Botar uma câmera lenta aí pro efeito. Vem cá, Camisa. Ficou muito bonito. A unha também tá feita, tá feitinha. Não sei o nome da cor, gente, não me perguntem. Hoje eu fiz só a mão, porque é pé, eu fiz semana passada. Sobrancelha também. Minha irmã fez também. Tô linda e maravilhosa. Deus lhe pague, tá, Kedna? Deus lhe pague, que eu já tô sem dinheiro. Gente, Camille pediu pra cortar a frandinha. Vira pra cá, filha, vamos mostrar o processo. Tá feia? Já cortou a frandinha, agora a minha irmã tá secando. Vamos ver no que vai dar esse Paranauê aqui. Deixa eu ver, Camille, olha pra mamãe. Vai, Camille. Camille, pode mexer a cabeça, filha. Pode mexer a cabeça, minha linda. E aí, o que você achou? Tá parecendo uma índia agora. Fô linda, hein? É, não mexe nem a cabeça. Olha aí. Vira pra cá, deixa eu ver. Ficou bom, ficou legal. Ficou bom. Oi, gente, olha quem tá aqui. A Beleleila Leila. Não, essa é minha irmã. Ela é responsável pelas minhas madeixas. Quem quiser vir fazer o cabelo aqui no salão Anitta Coifé, na Chacrinha, né? Chacrinha. Beleleila Leila. Beleleila Leila. É você? Leila Leila. Leila Leila. Leila Leila. Elis, vira pra cá. Deixa eu mostrar o pessoal o seu cabelo, o resultado da hidratação. Elis, meu Deus do céu. O Deus me defenderá, hein? Elis quer ser criança, minha linda. Ela não quer saber de cabelo, não. Ela quer saber de ser criança, ó. Se joga no chão, ó o Covid. Oi, gente. Hoje já é outro dia e eu vim aqui me despedir de vocês. O dia ontem foi bem cansativo, porque a gente passou o dia inteiro na rua. Cheguei em casa bem cansada. Só fiquei esperando as minhas comerem. Eu não fiz nada pra elas comerem. Eu falei, gente, tá um café aí, um nescau. Porque elas não jantaram lá na casa da minha mãe. Eu também não queria pedir lanche. Falei, gente, toma um café aí, um nescau, um chocotino. E eu fiquei lá embaixo esperando. Acabou que elas subiram e eu dormi no sofá. Elas comeram, subiram e eu dormi no sofá. Mas não dormi muito, não. Só tirei aquele cochilinho e levantei. Já vim pro quarto. Deitei, dormi. E as meninas também. Foi corrido, mas foi gostosinho o dia ontem. Gostei muito. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar a nossa sexta-feira. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha. Se inscrever aqui no canal, se ainda não é inscrito. E se não segue a gente no Instagram, é arroba mundodocedamario. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!